Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, quero te agradecer, quero te louvar por mais essa oportunidade de poder estar nesse momento juntamente com teus filhos, com as tuas filhas, unidos em oração a ti. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor já está fazendo, Senhor, por tudo que o Senhor já está realizando, porque o Senhor é um Deus que age, o Senhor é um Deus que opera, e eu quero agradecer a ti, Senhor, porque é o Senhor que tem dado grandes livramentos, e eu louvo ao Senhor por cada família, Senhor, eu louvo ao Senhor, Deus, porque eu sei, Senhor amado, porque tu és um pai carinhoso, que cuida de uma maneira linda, e eu louvo ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua proteção, e eu quero colocar diante do Senhor esta família, Senhor, pai, quantos ataques, quantas situações, Senhor, que tem acontecido, Senhor, para querer desestruturar esta família, Senhor, para trazer, Senhor, da glória contenda, para trazer divisão, Senhor, para que a família não venha se entender, Pai, e eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor possa estar agindo neste lar, para que a tua paz, para que a harmonia, para que o amor venha reinar, Senhor, irmãos que não se falam, Senhor, irmãos que não se comunicam, Senhor, morando, Senhor, na mesma casa, e isso, Senhor amado, tem trazido muita tristeza para a tua filha, Pai, porque ela é mãe, Senhor, e eu coloco diante de ti essa situação, Pai, Pai querido, que haja o perdão, que eles venham liberar o perdão, que a tua paz venha reinar, eu coloco diante do Senhor, Pai, essa esposa, Senhor, que está preocupada com seu esposo, por causa do vício, Senhor, do álcool, Senhor, e eu clamo, Senhor, para que o Senhor possa estar libertando, Senhor, este homem, Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor, na glória, eu coloco diante do Senhor, Deus, Pai querido, a tua filha, Senhor, que tem o desejo, Pai, de ser mãe, de engravidar, de gerar, Senhor, Pai, e ela não tem conseguido, Deus, e eu coloco diante do Senhor, Pai, tira toda a limitação, Senhor, vai curando, tira toda a esterilidade, Senhor, vai tocando-se no ventre da sua filha, Senhor, para que ela possa gerar, Senhor, e realizar esse grande sonho de ser mãe, Senhor, tira todo impedimento, Senhor, vai tocando, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor, esta mãe que está preocupada com seu filho, que está envolvido nas drogas, Senhor, no vício, Senhor, e eu clamo pela libertação deste jovem, Senhor, eu clamo pela libertação desta jovem, Senhor, esta mãe que está aflita, Senhor, porque a sua filha está envolvida, Senhor, no relacionamento, de namoro, mas ela tem trazido preocupação para os seus pais, e eu coloco diante do Senhor, Deus, esse filho que está rebelde, que está desobediente, que tem tratado a sua mãe de uma maneira arrogante, Senhor, e eu coloco diante do Senhor, Pai, toca no coração deste jovem, para que ele venha a ser um jovem grato, obediente aos seus pais, Senhor, livra das más companhias, Senhor, Pai querido, toca nesta mente, eu coloco diante do Senhor, pessoas que se encontram enfermas, hospitalizadas, Senhor, tem misericórdia, vai tocando, Senhor, eu clamo pela cura, Senhor, Pai amado, pessoas que estão com dificuldade para se locomover, sente forte dor, Senhor, nos ossos, Senhor, nas articulações, eu clamo pela cura, Senhor, enfermidade no estômago, enfermidade nos rins, Senhor, nos pulmões, dificuldade para respirar, e eu coloco diante do Senhor, vai tocando, Senhor, para a Tua glória, Senhor, opera o milagre sobrenatural, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, da glória, pessoas que têm enfermidade no coração, Senhor, vai curando, Senhor, os médicos desenganaram, pessoas, Pai, que foram desenganadas pelos médicos, disseram que não tem mais jeito, mas o Senhor é o médico dos médicos, e eu clamo pela cura, Senhor, Pai, pessoas que estão fazendo tratamentos dolorosos, Senhor, vai tocando, Senhor, eu clamo ao Senhor, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, para fazer infinitamente mais, e eu coloco diante do Senhor pessoas que se encontram desempregadas, Senhor, tem misericórdia, Pai, porque bate aquele desespero, porque o tempo vai passando, já entregaram currículo, já fizeram entrevistas, Senhor, eles precisam trabalhar, ainda não foram chamados, Senhor, tem misericórdia desse chefe de família, dessa mãe, Senhor, dessa jovem, deste jovem, Senhor, que se formaram, Senhor, e querem trabalhar na área que se formaram, e eu coloco diante de Ti, Pai, pessoas até, Pai, que se aposentaram, Senhor, mas por causa da dificuldade, o salário ser pouco, Senhor, para poder manter as despesas da casa, tiveram que retornar, estão querendo retornar, Senhor, ao mercado de trabalho, Senhor, eu coloco diante do Senhor, Deus, e eu coloco também pessoas que estão sofrendo perseguições no ambiente de trabalho, Senhor, tem misericórdia, Pai, desses funcionários que não estão recebendo seus salários em dias, Senhor, que maldade, injustiça, Senhor, e eu clamo, Senhor, para que o Senhor venha estar abençoando os teus filhos, para que eles possam estar recebendo os seus salários em dias, porque eles precisam, o direito que eles têm, Senhor, Pai, e eu coloco diante do Senhor, estou passando por humilhação, Pai, no ambiente de trabalho, por causa de inveja, por causa de calúnia, Senhor, tem misericórdia, e eu coloco diante do Senhor, causa na justiça, vai dando vitória, tira todo impedimento, toda barreira, Senhor, pessoas que estão sofrendo de depressão, síndrome do pânico, de insônia, Senhor, enfermidade, Senhor, na área emocional, e eu clamo ao Senhor por cura, Senhor, pessoas que vêm em vultos, que ouvem vozes, tem misericórdia, pessoas que tentaram tirar a própria vida, Senhor, guarda, toca nesta mente, Senhor, repreende todo o mal, todo o pensamento contrário, e eu coloco diante do Senhor, Pai amado, pessoas que estão passando por um momento delicado, Pai, porque estão sendo humilhadas, Senhor, estão sendo rejeitadas, Senhor, e eu coloco diante do Senhor os teus filhos, porque é o Senhor que exalta, e seja feita a sua vontade, seja grandemente abençoada, seja grandemente abençoado, no nome do Senhor Jesus.